ATOS DOS APÓSTOLOS CAPÍTULO 2 O DISCURSO DE PEDRO Então, Pedro se levantou junto com os outros onze apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão, Meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas nove horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isto o que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu Espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima, no céu, farei com que apareçam coisas espantosas e embaixo, na terra, farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Pedro continuou, homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele. Pois, por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês. E vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois, Davi disse a respeito de Jesus o seguinte, Eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso, o meu coração está feliz e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança, pois Tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente e, por isso, não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida e a Tua presença me encherá de alegria. E Pedro disse mais isto, meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Davi era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer e, por isso, falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse, Ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas disso, pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o Seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou, O Senhor Deus disse ao meu Senhor, Sente-se do meu lado direito. Até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. O Senhor Deus disse, E o Senhor Deus disse, Amém. Tchau, tchau.